Iniciando o origami do crocodilo para iniciantes. Então, pessoal, vamos trabalhar com a folha A4, caso escolha a cor verde. Vamos pegar a linha horizontal e colocar em cima da vertical. Vamos formar esse triângulo pontinha em cima de pontinha e vamos descer aos poucos. E agora vamos reforçar a marcação. Agora vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Pronto. Agora vamos abrir assim, colocar essa linha para a nossa direção, pegar as duas diagonais e levá-las para o meio. Vamos segurar assim, pontinha primeiro e linha ao lado da linha do meio. Reforce sempre as marcações, tá, pessoal? Fizemos um lado, vamos começar pela pontinha aqui também. E agora vamos tentar ajustar para que uma fique igual à outra. Marcamos bem. Essa folha aqui é uma folha A4, como eu já falei. Agora vamos pegar essa pontinha e trazer um pouquinho abaixo dessa linha aqui, mais ou menos. Um dedo, um dedo e meio, tá vendo? Um dedo, um dedo e meio. Marque bem. E agora nós vamos ter que fazer uma marcação aqui, pessoal. Dessa pontinha até essa linha aqui assim. Tá? Para vocês fazerem essa marcação. Vamos lá. A dica que eu dou é, faça a marcação primeiro em cima, aqui assim, beliscou assim no limite. Agora você vai vir aqui e vai fazer a pontinha primeiro. Fez a pontinha, você tem a de lá, você vai ajustar agora. Fez a pontinha lá. E a pontinha aqui. Vamos reforçar a marcação. Vamos ajustar aqui. Pronto. Feito isso, eu vou voltar para que vocês vejam. Foi exatamente em cima dos dois pontos. Esse e esse, tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos pegar, vamos dobrar aqui em cima, só o cantinho. Apertar o cantinho, tá bom? E agora vamos virar e vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer a pontinha primeiro. Fizemos a pontinha. Agora sim, vamos tentar levar. Tá aqui. Cantinho. Vamos ajustar. Ó. E reforçamos a marcação. Essa é a parte um pouquinho mais complicada, mas nada que não possa ser feito, tá bom? Feito isso, notem que tem agora as duas linhas diagonais. Vou fechar a primeira. Vou virar assim, ó. No formato desse triângulo aqui. E vou deixar mais ou menos a largura de meio dedo para cá. Assim, ó. Para cá. Tentando deixar a mesma distância aqui e aqui. Tá? Não precisa ser tão idêntico, mas pelo menos o mais próximo possível. Fizemos isso. Agora vamos fazer aqui, ó. Levantamos. E vamos deixar também a largura de um dedo aqui, aqui também. Pronto. A parte mais difícil já foi concluída. Agora, vamos virar assim. Pegar essa pontinha. Levá-la para frente. Assim. Tá bom, pessoal? E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui assim, ó. Para baixo mesmo. Agora já está em cima. Largura de mais ou menos meio dedo. Para frente. Vamos ver se está alinhado essa linha com essa. Deixa eu ajustar aqui para que fique perfeitinho. Vamos quebrar a boquinha dele assim para trás, ó. Um pouquinho para trás. E agora nós vamos tentar fazer isso aqui. Tá vendo essa linha diagonal? Vou dar um zoom para que vocês possam ver. Vamos virar assim, ó. Só um pouquinho. Pouca coisa. Tá bom? Para ela fazer esse movimento aqui. Fizemos de um lado. Vamos virar. E vamos tentar fazer parecido do outro lado. Tá bom? Não precisa ser tão igual não. Mas pelo menos, ó. Bota a mãozinha aqui. Para tentar achar pelo menos parecido. Tá bom? Fez isso. É só para dar uma diferenciada. E ele ficar mais bonito. Tá bom? E agora? Notem que nós temos essa linha aqui. É o limite da dobra para frente, ó. Vamos dobrar. Até ela chegar. Opa! Nessas duas pontinhas, ó. Vamos levar um lado aqui. E vamos levar o outro. Veja se está alinhado. Se a pontinha está no meio. E agora, na largura de um dedinho para trás, nós jogamos assim. E agora, nós temos o nosso jacaré ou crocodilo. Vamos fazer o olhinho aqui, ó. Notem que o rostinho dele está um pouquinho para o lado. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou ajustar um pouquinho só. Pouca coisa. Agora sim. Agora, deixa eu virar assim. Vamos fazer o olhinho aqui. Eu vou fazer um olhinho kawaii. Que é uma bolinha. Com duas bolinhas de dentro. Sendo que as duas bolinhas de dentro sem pintar. Fizemos uma. Vamos fazer a outra. Duas bolinhas dentro. Só as duas que não são pintadas. E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. O nariz dele. De um lado. Do outro. E vamos fazer aquela parte de cima. Eu gosto de fazer assim. Mas você faça da melhor maneira que você achar que deve fazer. Eu não entendo muito sobre o crocodilo, não. Mas tem essa parte aqui de cima. Tá? Aqui a cauda dele. Vamos fazer umas menoreszinhas nas laterais. E agora, para finalizar. Nós vamos fazer uma dobra. Aproximadamente. Aqui assim. Ó. Dessa pontinha a essa. Se você quiser fazer uma curvinha também. Não tem problema algum. Vai dar um efeito mais tridimensional. Tá bom? Assim. Vamos dobrar aqui para baixo. Tenta dobrar aonde foi feita a marcação. Fizemos um lado. Vamos fazer o outro. Essa questão de ajuste agora. Agora nós temos um crocodilo. De modelo fácil. Tá? Que existem modelos bem mais difíceis. Que ele é bonitinho. Que serve para trabalhos escolares. Que serve para um monte de coisa. Ornamentação de festa. Se você quiser fazer numa mesa. Se você quiser fazer trabalhos escolares. Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, pessoal. Dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe. A vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu!